E um homem foi preso, suspeito de estuprar uma menina de 13 anos no bairro do Bom Parto. A menina teria sido estuprada pelo irmão da tia, na casa da família. O chefe de serviços da Delegacia da Criança Contra, exatamente, conta pra gente mais detalhes em um vídeo enviado pro Cidade Alerta. Veja só. Policiário especializado em crimes contra crianças da capital, em mais uma operação do Maio Laranja, deu cumprimento a mandado de prisão, tendo como destinatário um homem de 21 anos de idade. Este indivíduo está sendo acusado de estupro do vulnerável de uma criança de 13 anos. Ele é morador do Bom Parto e durante a prisão ele não esboçou nenhuma reação.